Câmera no microfone, bora rapaziada, partiu para mais um pós-jogo, Palmeiras venceu, América Mineiro, último lance do jogo, que coisa, bom, vencemos, abrimos distância para o Atlético Mineiro também, para o Corinthians, agora são 4 pontos em relação a essas duas equipes, e olha que delícia, se enfrentam na próxima rodada ainda Corinthians e Atlético, enquanto Palmeiras recebe o Internacional, existe a possibilidade de a gente abrir mais pontos ainda, se vencermos o Inter, e se por acaso, né, Corinthians e Atlético fizerem o favor de empatar. Quando a gente olha para o Campeonato Brasileiro, não tem ninguém voando, não tem ninguém sobrando, está todo mundo oscilando, e a gente estava nesse balaio, a Palmeiras passou por alguns resultados inesperados aí, você imagina se a gente tivesse aproveitado as oportunidades lá atrás, quantos pontos a gente não estaria na frente agora, seria uma situação muito mais tranquila, mas fato é que o Palmeiras engata a sua segunda vitória em sequência, enquanto os outros ainda oscilam, né, o Atlético Mineiro, por exemplo, que era o segundo colocado, não jogou absolutamente nada contra o Cuiabá, o Cuiabá foi muito melhor, tomou um gol praticamente no último lance do jogo, e empatou no que foi de fato o último lance do jogo, né, então, é, o Palmeiras, se ele aproveitar a próxima rodada, que vão colocar, né, que vai colocar Corinthians e Atlético frente a frente, é a possibilidade da gente abrir mais em relação a um dos dois, quem sabe em relação aos dois, né, e aí a gente fecha, independente do resultado do fim de semana, a gente fecha como campeão desse primeiro turno, obviamente, né, uma grande bobeira, não significa nada, mas existe, né, estatisticamente um estudo de que os times que viram esse turno como, viram o primeiro turno como líderes, geralmente são campeões, né, então tem um número bem favorável em relação a essa estatística agora, em matéria de, né, de título, de resultado, não significa nada, além da liderança, né, e vamos falar do jogo aí, rapaziada, o Palmeiras com uma escalação um tiquinho diferente, né, algumas modificações pontuais, o Luan entrou no lugar do, do Murilo, Vanderlan ficou na esquerda pra poupar o Piqueires, que não teve lesão, só teve um desgaste muscular, mas mesmo assim achei prudente, né, poupá-lo, e aí entrou o Vanderlan pra jogar, e a estreia, né, tão esperada do Merentiel ao lado de Dudu e Wesley, né, o Scarpa também ficou de fora, começou do banco pra ser opção no segundo tempo e entrou pra resolver a partida, né. Um detalhe, o Dudu vinha jogando pela esquerda nos últimos jogos, hoje ele jogou pela direita, né, com o Veiga encostando ali, né, pra eles fazerem as tabelas, as aproximações que eles fazem comumente, enquanto o Wesley caiu pela esquerda. Um balanço rápido do nosso ataque, eu tinha reclamado muito do Wesley nas últimas rodadas aí, ele não tava jogando absolutamente nada, hoje eu gostei da partida que o Wesley fez, já foi bem melhor do que ele tava jogando, já começou a lembrar um pouquinho aquele Wesley que a gente conhece, não que ele tenha feito um jogo extremamente espetacular, mas perto do que ele vinha jogando, eu senti essa melhora, quero saber a sua opinião também. Bom, os primeiros 15, 20 minutos ali de um América um pouco mais perigoso, atacando por ambos os lados, criando as melhores oportunidades, inclusive. Teve uma primeira que foi muito clara, né, logo no começo do jogo, o Palmeiras tentava sair em velocidade quando recuperava a bola, mas sem efetividade, inclusive, muitas vezes forçando algumas situações aí. Então, a gente usou bastante a esquerda, né, usou bastante o Vanderlan, e o destaque positivo também, acho que o Vanderlan não fez uma partida excelente, mas ele trouxe uma vitalidade parecida com a que o Piqueires tem, né, a força física pra voltar, pra atacar, pra ser opção lá na frente, muito melhor do que o Jorge tem oferecido, né. Então, só por isso eu acho que o Vanderlan já merece ser o nosso reserve imediato aí. Então, a gente usou, principalmente, esse corredor esquerdo no começo, né, do jogo, né, nas nossas primeiras escapadas, depois teve até uma predominância maior do Marcos Rocha, né, o Palmeiras atacando pela direita com as chegadas do Rocha, ultrapassando muitas vezes o próprio Dudu. Fato é que o Palmeiras, pra mim, melhora a partir desses 20 minutos, com uma jogada que o Dudu dá nas costas da defesa, né, que o Wesley recebe, e o Wesley dá no Marcos Rocha, e o Marcos Rocha cruza pro meio. É uma jogada que o Palmeiras costuma fazer bastante, foi a primeira grande chance do Palmeiras, e o Merentiel quase fez, ele chegou um pouco atrasado, a bola ainda passa pelo Dudu também, que tava aqui na direita e foi fechar lá no segundo pau. Então, é uma movimentação bem interessante do Palmeiras, e o Palmeiras, a partir desse momento, começou a melhorar, começou a subir linhas, deixou de ser tão afobado, teve mais a posse da bola, e a melhora passa muito, na minha opinião, por dois fatores, né, Zé Rafael e Danilo conduzindo mais, principalmente o Zé Rafael chegando mais à frente, né, o Palmeiras começou a ocupar mais o campo do América, ao invés de forçar jogadas, ao invés de tentar acelerar tanto, essa era uma das reclamações que eu tinha em relação ao Palmeiras, principalmente no ano passado, né, esse ano eu acho que o Palmeiras já melhorou nesse aspecto, né, e a partir do momento que começou a ter um pouco mais a bola, curtir mais, cadenciar o jogo, eu acho que a gente melhorou, subiu linhas, ocupou o campo do América, começou a criar mais bola de pé em pé, jogada de pé em pé, hoje o Palmeiras não é mais só aquele time que depende de contra-ataque, que gosta de esperar o adversário, que gosta de sair em velocidade, se precisar construir, o Palmeiras sabe sim construir, o América é mais um time que joga com três zagueiros, pra travar o Palmeiras, na Cuiabá faz o mesmo, uma série de times que vem jogar contra o Palmeiras, fazem linha de cinco, que é justamente pra travar o Palmeiras, e o Palmeiras hoje ele consegue, né, sair desses problemas, sair dessas dificuldades, ainda que o Palmeiras não brilhe, ainda que o Palmeiras não dê espetáculo, o Campeonato Brasileiro, meu amigo, é ser resolutivo, então se o Palmeiras continuar resolvendo as partidas, mesmo que seja por 1x0, mesmo que seja quase matando a gente do coração, a gente vai ser campeão, então é continuar sendo eficiente, essa é a palavra dentro do Campeonato Brasileiro, já tiveram momentos em que o Palmeiras, não conseguia criar nem com adversários, que deixavam espaço pra gente jogar, hoje a gente já consegue criar, mesmo com adversários que se fecham, lá atrás e esperam, então esse é um detalhe importante aí, o Palmeiras ele não depende só tanto da forma como o adversário joga, o Palmeiras já tem, eu acho, uma maturidade de colocar a sua mão ali na partida e falar, agora eu quero mudar o jogo, eu quero jogar dessa forma, beleza, segundo tempo já começou bem elétrico, o Palmeiras teve uma ótima chance com o Veiga, que pegou ali da marca do pênalti pra bater, e a zaga travou, o contra-ataque no escanteio do América puxado pelo Dudu, pelo Wesley e pelo próprio Merentiel, que depois recebeu a bola ali, não conseguiu passar pela defesa, o fato é que a gente estava buscando mais o jogo, o Palmeiras estava atacando mais, deixava alguns espaços lá atrás, é verdade, tinha alguns contra-ataques do América perigosos, mas a gente voltou pro segundo tempo, um pouco mais focado em realmente buscar essa vitória, o Atlético tinha empatado lá com o Cuiabá, acho que foi mais ou menos nesse momento, e aí o Palmeiras voltou, acho que um pouco até mais ligado, sabendo da importância que tinha essa vitória, e pra mim essa vitória acontece muito na troca, obviamente na troca, porque quem fez o gol foi uma reserva, mas o Palmeiras melhora na primeira troca que o Abel faz, de colocar o Lopes no lugar do Merentiel, e de colocar o Veiga no lugar do Scarpa, aliás, o Scarpa no lugar do Veiga, o time melhorou também, porque fez o que estava fazendo no primeiro tempo, que era ocupar o campo do América, mas agora com uma movimentação diferente do Scarpa, o Scarpa caindo por diversos setores, chamando muito mais o jogo do que o Veiga estava chamando, e foi premiado com um golaço de fora da área, e aí eu tenho que destacar duas coisas e parabenizar, primeiro, o comprometimento que o Scarpa tem, já é um jogador que está vendido, já é um jogador que daqui a pouco tempo não vai ser mais do Palmeiras, mesmo assim ele entra todos os jogos com muita vergonha na cara, com muita entrega e ajudando demais o Palmeiras, e também a visão que o Palmeiras teve sobre a situação do Scarpa, eu acho que foi interessante, a gente vai abrir mão do lucro, mas a gente vai ter o jogador aqui, a gente vai ter esse recurso técnico com a gente, até o final do ano, e ele tem se provado importante, ele vem se provado, tem se provado interessante, talvez por isso também, a gente tenha que olhar para a venda do Verón de uma outra forma, eu nunca vou concordar com esse valor, isso aí você esquece, eu nunca vou concordar, mas também a venda do Verón talvez tenha reflexo, em você abrir mão de uma compensação, para ter o Scarpa jogando aqui, nesse ponto de manter o Scarpa aqui, eu acho que a diretoria acertou, porque se vendesse o Scarpa para fazer qualquer troco, eu acho que difícil que entraria alguém, e mesmo se trouxesse, não é garantia de que esse cara se adaptaria, e renderia tudo que o Scarpa está rendendo, então, nem só de críticas vivemos, não é mesmo? Falando em Scarpa, ele ia meter um outro golaço também, uma jogada em que ele entra, fintando, toda a defesa do América, bateu em cima das águas, e o Bandeira tinha dado impedimento, mas eu acho que não estava, e ele também protagonizou um lance bizarro, uma ótima jogada do Lopes, um drible seco, um drible bonito, deu um tapa para o Scarpa, e aí o pé direito tirou a bola, do pé esquerdo, no geral, a gente teve chance para cacete de matar o jogo, não matamos, e sempre que isso acontece, fica uma pulga atrás da orelha, toda a hora que o América tinha a posse de bola, eu lembrava do Atlético Mineiro, eu lembrava do Atlético Mineiro, tomando gol do Cuiabá no último lance, e a gente estava conversando aqui no grupo da TV Alve Verde, depois do último contra-ataque, que o Zé Rafael chutou a bola na lua, o Cauê mandou assim, se esse time tomar um empate no último lance, é para bater em todo mundo no vestiário, eu falei, é mesmo, é botar o sabonete dentro da toalha, e bater nas costas, e cara, quase aconteceu, quase aconteceu, eu revi o lance umas três vezes do ataque do América, e é impossível entender como é que aquele cara conseguiu errar, aquele lance, é só, é a sorte, é Deus, é sei lá, qualquer coisa, são os caminhos se abrindo para a gente, deslanchar no campeonato brasileiro, porque não é possível, o Palmeiras teve uma série de oportunidades para matar o jogo, não matou, inclusive teve o calcanhar do Lopes, se a gente falar o calcanhar do Lopes, ia ser um golaço, acabou não entrando, essa foi uma das grandes chances que a gente teve de matar o jogo, não matamos, e a gente quase foi punido, ia ser para ficar maluco, se toma esse empate do América, ia ser para ficar completamente maluco, mas enfim, é o Palmeiras, quase aprontou, mas deu tudo certo no fim das contas, vamos lá para alguns pontos para finalizar aqui essa análise, Lopes e Merintiel, cara, qualquer um que fale, que trace uma análise sobre esse jogador, eu acho que o cara está sendo um pouco emocionado, porque falar que acompanhava o Merintiel, o Lopes até dá, porque o Lanús ainda é um time que vira e mexe, se bem que também não, quem acompanha o Campeonato Argentino, acho que é só o Mauro César, que acompanha de fato mesmo, de assistir o Campeonato Argentino, tem o cara que fala que conhece, o cara que fala que não sei o que, o cara que já quer traçar uma análise super aprofundada para esses jogadores, eu acho que está se antecipando, a gente vai ter noção do que esses caras rendem agora, esse primeiro jogo, é só uma apresentação, só um cartão de visitas, então, tudo que eu falar aqui, é pura e simplesmente uma impressão, e não uma análise, a minha impressão é a seguinte, o Merintiel acabou sendo menos participativo, teve uma chance que a bola acabou passando na frente dele, ele não conseguiu concluir para o gol, saiu da área, mas não conseguiu fazer nada de muito diferente, não conseguiu contribuir com muitas coisas, mas era uma fase diferente do jogo, era o início da partida, o América estava mais inteirão no jogo, então, é diferente, o momento que o Merintiel jogou, é o momento que o Lopes jogou, mas o Lopes entrou, fez o time jogar, deu um bolão para o Scarpa, deu um bolão para o Breno, participou muito mais do nosso ataque, deu liga muito mais do nosso ataque, quase fez um golaço de calcanhar, são impressões, tá rapaziada, mas a impressão que eu fico, é de que o Lopes é um jogador mais diferenciado, é um jogador mais interessante, com mais recursos do que o Merintiel, a gente vai precisar de tempo, a gente vai precisar, ver os jogadores jogando mais, a gente vai entender, como cada um pode ser útil para o esquema, mas na impressão, é essa cara, para mim o Lopes, me parece um jogador muito mais diferente, um cara mais habilidoso, um cara que tem mais recursos aí, do que o Merintiel, e sobre a partida, acho que foi mais um grande jogo do Dudu, cara que tentou fazer o diferente, mas uma ótima participação do Scarpa também, não só pelo gol, mas pela movimentação, pelo vigor que ele trouxe para o time, e o Wesley, que eu vinha criticando, jogou bem, gostei da partida do Wesley, acho que é por aí mesmo, recuperar seu rendimento, o moleque tem bola, precisa querer jogar, precisa conseguir jogar, não sei porque ele estava tão mal, mas ele é um bom jogador, e o destaque negativo, eu trago dois aí, o Vanderlande saiu sentindo a coxa, espero que não seja nada, nossa lateral esquerda está zicada, o Piqueires deve jogar contra o Inter, mas espero que o Vanderlande possa ser a opção do banco, e o Veiga acho que ainda está um pouco abaixo, precisa se recuperar da Covid, do tempo que ele ficou fora, talvez também da decepção, por ter perdido lá os pênaltis contra o São Paulo, o Veiga foi um pouco abaixo, vem sendo um pouco abaixo do que a gente espera, então é isso, mas também eu passo pano para o Veiga, até dizer chega, é isso rapaziada, quero saber a sua opinião, ficou um vídeo um pouco mais longo, mas acho que bem completo, deixa aqui nos comentários, estamos juntos, abraço e fui.